A concessão da rodoviária do Plano Piloto para a iniciativa privada voltou a ser discutida na pauta lá da Câmara Legislativa, o Tribunal de Contas do DF e o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano já aprovaram a ideia. A reportagem vocês vão ver tudinho agora com ela. A Ariane Bittencourt na tela. O Francisco frequenta a rodoviária do Plano Piloto há mais de 20 anos. Ele carrega na ponta da língua o que considera ser um dos principais problemas do local. Para mim, o que falta é isso, segurança, porque aqui é muito perigoso à noite. Mas não para por aí. Escada rolante, banheiro, porque o banheiro é péssimo. Nesse contexto, uma ideia que não é nova voltou a ser alvo de debates na Câmara Legislativa, que retomou os trabalhos nesta semana. A privatização da rodoviária foi um dos temas mais citados durante a primeira sessão do segundo semestre. Nós vamos trabalhar para que o projeto atenda, sim, à necessidade do brasileiro, daquele que frequenta a rodoviária e que hoje, com certeza, está entristecido, envergonhado com o que vê ali. Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que a proposta do GDF não é de privatização, mas sim de concessão do terminal rodoviário, coisa que pode ser feita através de uma parceria público-privada. A partir desse modelo, o governo deve abrir mão da gestão da rodoviária por um período de 20 anos. Ao final do prazo acordado em contrato, a rodoviária volta a ser gerida pelo executivo local. A Chemob também afirmou que o processo de concessão foi aprovado pelo Tribunal de Contas e pelo Complan, o Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF, no mês passado. Agora, a expectativa é pela aprovação do projeto de lei que tramita na Câmara Legislativa desde 2021. Se o texto for aprovado da forma como está, o edital de licitação poderá ser publicado. O que nós temos, que é o ponto principal, e é esse que é o X da questão, é se justifica economicamente a prestação, a entrega da rodoviária e iniciativa privada. Porque o transporte, assim como a educação e a saúde, é um direito social. Então, faz parte do envelope das funções do governo gastar em transporte. Ele tem de gastar de maneira mais eficiente. Se a rodoviária hoje é mal gerida, o governo tem de chegar e botar uma gestão mais profissional. Mas a figura da concessão, que tem sido discutida há muitos anos aqui, a gente tem visto que as concessões que têm ocorrido dentro do DF são muito criticadas na sua qualidade. A ideia do governo é que a rodoviária seja recuperada a partir de um projeto que também inclui a criação de quatro estacionamentos com quase 3 mil vagas nas plataformas inferior e superior do terminal. A partir do instante que a gente tem um transporte maravilhoso, eu acho muito justo você cobrar pelo estacionamento nas áreas centrais. Mas enquanto que você não tem um transporte de qualidade, você está fazendo quase uma extorsão com as pessoas que precisam do automóvel para poder trabalhar e ainda vão ter de pagar mais agora para poder estacionar. Para a Maria Eduarda, que passa pelo local todos os dias, o importante mesmo é discutir e implementar melhorias para o terminal o quanto antes. Sempre vai ter pontos positivos e negativos, acho que a gente sabe aproveitar um pouco do que vai ser proposto e tentar fazer o que for melhor para toda a população, né? Tá aí, gente, que seja bom para quem usa o transporte público, tá certo? É isso que tem que ser feito, tá?